Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre o manual do relógio G-Shock do modelo GPW-1000. É uma pulseira azul de borracha resistente e hoje eu vou explicar para vocês a funcionalidade desse relógio. Bom, pode ver que ele é digital. Aqui tem a hora, fica a hora aqui. Aqui fica os segundos. Essas duas funcionalidades, tanto essa aqui de cima como essa aqui do lado, elas são apenas para o design do relógio. Ele não tem funcionalidade nenhuma, apenas para o design. A única funcionalidade que temos nesse relógio são a utilização do digital e o analógico. Esse relógio é o GPW-1000 da Red Bull e eu vou explicar para vocês como alterar a hora. Antes de mais nada, ele tem a opção lanterna. Você clica aqui em cima, ele acende a luzinha. Agora vamos alterar a hora. Pode ver aqui, ó, está 2 e 1, ok? Mas vamos supor que está 2 e 5 ou algo do tipo. Como que você faz para mudar? Você segura no botão aqui do lado. Você segura no botão aqui do lado, que seria o meu lado direito. Você segura o botão. Quando o segundo aqui, ó, começar a piscar, você pode mudar. Quando acontecer isso, você clica no botão de baixo do lado esquerdo. Vamos alterar os segundos, ó. Ele mudou, ele zerou e voltou novamente. Vai mudar a hora, você clica aqui de novo no botão de baixo do lado direito. Pode ver que está piscando a opção horas. Vai mudar o minuto, você clica aqui do lado direito, no botão de baixo, para mudar o minuto. Então você clica, por exemplo, põe 3 e mudou. Você coloca a opção 24 horas ou a opção 12 horas. Eu prefiro a opção 24 horas. Agora, se você quiser mudar o dia, pode ver, aqui está 11 e 18. Mês, novembro, dia 18. Se quisermos alterar o mês ou o dia, é só segurar o botão aqui de baixo do lado direito. Pode ver que ele está piscando para você fazer a alteração. Aí é só clicar no botão do lado esquerdo e fazer a alteração. Quer mudar o dia, você clica aqui também, do lado direito do botão de baixo. Você vai mudar o dia. Para normalizar, novamente, concluir a alteração, é só clicar novamente no botão de baixo do lado direito. Aqui está o alarme. Mesma situação, botão do lado direito de baixo. Segura. Ele vai piscar. Você clica novamente para alterar o minutos. E clica novamente para concluir. Essa segunda opção é um horário secundário. Para você alterar a mesma situação. Botão lado de baixo. Do lado direito. Segura. Piscou a hora. Para mudar. Clica no lado esquerdo do botão de baixo. Alterar o minuto. Clica no botão direito do lado de baixo. E para alterar, no lado esquerdo do botão de baixo. Para concluir, clique novamente no botão direito de baixo. Nenhuma opção, 12 horas ou 24 horas. Esse é o cronômetro. Para você disparar o cronômetro, você clica no botão direito do lado de baixo. Ele dispara. Para você pausar, você clica no botão lado direito de baixo novamente. Uma vez. E para zerar, você segura o botão do lado direito de baixo. E aqui, isso eu volto no horário. Ok? Isso para mudança digital. Para mudança analógica. Para você alterar a setinha do minuto. Eu só clico em uma vez. Ele vai mudando. Agora, se você quer utilizar a opção automática para mudar o analógico. É só segurar. E soltar ele vai sozinho. Ok? E para pausar, você clica uma vez. Lembrando que nesse modelo GPW-1000, ele só tem os ponteiros minutos e horas. Ok? Espero que vocês tenham gostado e entendido como que funciona o manual. Já curte e compartilhe com seus amigos. Segue o nosso canal também. Que em breve vamos lançar novos produtos. Ok? Agradeço a atenção de todos. Tenha uma boa tarde.